A duquesa de Cambridge uniu-se aos demais membros da quadra central de Wimbledon em uma comovente homenagem ao seu amigo e lendário tenista Roger Federer, que encerrou sua carreira no esporte. Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe e ative o sino das notificações. A nobreza britânica encontrou-se com o renomado jogador de tênis e amigo, Roger Federer, durante um tocante tributo prestado a ele em Wimbledon. Kate surpreendeu ao fazer uma visita inesperada ao torneio hoje, onde ocorreu uma cerimônia especial em honra ao octacampeão Federer antes do jogo na quadra principal. Antes do início da cerimônia, a duquesa, deslumbrante em um elegante blazer verdimenta da marca Balmain e uma saia plissada branca, ocupou seu lugar no camarote real. Sua presença foi calorosamente aplaudida, e as pessoas ao seu redor se levantaram e aplaudiram enquanto ela caminhava em direção às arquibancadas. Minutos depois, Kate levantou-se para aplaudir Federer, que também foi recebido no camarote após a exibição de um vídeo destacando suas conquistas. Ele se sentou ao lado da princesa, que aplaudiu quando o jogador de 41 anos subiu ao palco para ser homenageado por suas oito conquistas, marcando a primeira vez desde sua aposentadoria em setembro passado. Durante o evento, a dupla foi vista trocando algumas palavras e até compartilhando uma piada, enquanto o jogador suíço era aplaudido de pé por um longo período, o que o deixou emocionado. Essa foi a primeira vez que Kate e o tenista foram vistos juntos desde sua participação em um vídeo promocional para Wimbledon, no qual eles destacaram o trabalho dos gândulas. No vídeo, a princesa, de 41 anos, enfrentou o vencedor de 20 Grand Slans em uma rápida partida em Wimbledon. O talentoso Roger ficou tão impressionado que não conseguiu conter sua exclamação de, incrível, quando a realeza executou uma bela jogada vencedora. Acredita-se que Roger e sua esposa Mirka sejam amigos da família Middleton, tendo comparecido ao casamento da irmã de Kate, Pipa, em 2017. Kate também mencionou anteriormente que a estrela do tênis era o ídolo de sua mãe, Carole. Logo atrás deles, no camarote real, estava Nazanin Zaghari Hatifif, uma cidadã britânico-iraniana que passou seis anos detida no Irã. Outros convidados VIP incluíam o ex-primeiro-ministro David Cameron e sua esposa, Samantha. Todas estavam ansiosos para assistir a partida de abertura entre Shelby Rogers e a atual campeã feminina, Helena Ribakina, antes de acompanhar Sarand Muri em sua batalha contra o compatriota britânico Ryan Penniston. Antes disso, Kate visitou a quadra 18, uma das quadras externas, para assistir a britânica número 1, Kate Bolter, que enfrentaria a australiana Daria Saville na primeira rodada. No entanto, sua estadia na quadra 18 foi breve, pois ela teve que se abrigar sob um guarda-chuva e deixar a quadra quando a chuva interrompeu o jogo. A partida foi suspensa e a quadra foi coberta devido às condições úmidas do clima. Na quadra principal, Cameron Nohry enfrentará Thomas Machak, da República Tcheca. Também haverá participação dos compatriotas britânicos Ritter Watson, George Lofagem, Arthur Ferri e Sonekartal, enquanto Dan Evans continua sua partida que foi interrompida na segunda-feira. Muito obrigada por assistir.